Meus artes amigos e amigas, para, às vezes, ordenar pensamentos, propostas e raciocínios, fiz um PowerPoint para debate, para análise, contestações, ao gosto de todos. Então, vamos dizer assim, nós estamos vivendo um período em que é decisivo. A corrupção pode se consolidar através de uma PEC maldita e que começa, é o primeiro passo para desmontar a vigilância judicial, pelo menos policial, em cima da nossa Versalhes, que é Brasília, assim como riscos de censura, jornalismo, imprensa e os oligopólios, que enriqueceram nesse padrão de governo que temos e que vivem eternamente num jogo de fase de conta. E nós temos que ter muito cuidado com o que eles falam, propõem, etc. Felizmente, a democracia ainda existe relativamente no Brasil, a liberdade de expressão. Então, nós podemos colocar em questão muitas coisas, mas ainda graças às facilidades dos meios de comunicação, que, apesar de notoriamente, visualmente abandonados, porque vem aí o tal do G4, que é muito mais caro, portanto mais elitizado, mesmo assim, o que sobrou aí dos cabos e meios de comunicação e a precariedade de serviços de satélite e tudo no Brasil, apesar disso tudo, ainda há muito que pode agora ser feito, se não pela internet, pelo menos com notebooks, pendrives, DVDs. Quer dizer, nós temos milhões de maneiras de trocar informações, e isso ninguém segura mais. Então, o que eu quero hoje tratar? O tema, o assunto, será esse. É um assunto que exige muita atenção, porque, de fato, ele é amplo, ele envolve uma série de situações onde nós podemos ter opiniões diferentes, contestar, e isso é natural. Mas, de qualquer forma, ela existe, está aí, e vamos usá-la. Então, nós temos uma Constituição Federal muito bonita no seu preâmbulo, no que fala, né? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e, parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bem, o pior de tudo nessa frase é exatamente essa inserção, que o exerce por meio de representantes eleitos, o que não acontece, de fato, ou diretamente, o que, felizmente, aos poucos, está crescendo. Que os nossos representantes, como já a Ana Arndt chamou atenção no livro A Revolução, e até na formulação da Constituição dos Estados Unidos, isso foi discutido, A representação distorce naturalmente a vontade de quem a pessoa representa. Então, esse é um tema delicado que tem que ser discutido com profundidade. Nós somos uma federação, né? Como federação, nós estamos subordinados, vamos dizer assim, a um comando federal, único. E, no caso do Brasil, com excesso de poderes. Nós vemos aí manchetes ridículas, dizendo que precisamos da União para termos recursos ridículos, até para combater tragédias, desastres naturais. Ainda hoje, isso apareceu como manchete na Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. Então, quando a maior parte da receita fiscal é, vamos dizer assim, canalizada para a União, nós passamos a ter milhares de municípios e todos os estados brasileiros de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para ter algum recurso, algum respeito para fazer aquilo que é atribuição dos estados e dos municípios, principalmente dos municípios, e que ultrapassa de longe a capacidade de receita fiscal da maioria absoluta dos municípios brasileiros. Então, a federação, ela é maldosa. Nós temos que tomar cuidado com isso. A alternativa seria a confederação, finitamente mais lógica num país de dimensões continentais. O Brasil, até para economizar relações políticas, poderia se dividir em cinco regiões e cada região ter sua própria constituição, legislação, seu governo e convergir para a União no mínimo necessário e absoluto. O que compete a União? A defesa das fronteiras, ótimo. A política externa, ótimo. Banco Central, talvez, porque é terrível a gente se subordinar a um Banco Central que, pelo tremendo poder que tem, acaba sendo objeto de lobistas, de esquemas de influência colossais. Então, a descentralização, até se possível, com moedas diferentes, seria fantástica, porque nós não queremos que outros decidam por nós. Se alguém do norte do Brasil vier dar opinião sobre o sul do Brasil, nós vamos ficar incomodados. e vice-versa. Então, já aconteceu quando Collor de Mello era presidente e uma pessoa do Rio Grande do Sul deitou a falar sobre jacaré na Amazônia. Então, o governador do Amazonas da época, Amazonino Mendes, se não me engano, era o nome, perguntou o que essa pessoa dos pampas entendia de jacaré. Foi a melhor resposta que eu vi até hoje sobre esse centralismo absurdo que o Brasil tem. Então, a liberdade, é óbvio, é condição fundamental e graças a ela, nós ainda podemos fazer muita coisa. Está na Constituição dos Estados Unidos desde 1787 e essa ênfase é extremamente importante. Ninguém é responsável se não tiver liberdade. O grau de responsabilidade, o senso de responsabilidade é diretamente proporcional à liberdade que cada pessoa tem e de responder por aquilo que faz. A melhor maneira de criar um adulto irresponsável é tratar um menino ou uma menina eternamente como criança. Nós precisamos colocar na cabeça que responsabilidade não é uma coisa genética, não é uma coisa que cai do céu. é acima de tudo uma característica que advém da educação. E a principal base para isso está na própria família. E depois, o nível mais importante do ensino e educação no Brasil que é o ensino fundamental, exatamente, o nível mais desprezado, mais avacalhado, menos preparado para a responsabilidade que tem. E o resultado é fácil de sentir. Lá nos Estados Unidos, talvez por influência luterana e coisas assim, aprender a ler era fundamental, porque só as pessoas que sabiam ler poderiam ler a Bíblia. Então, essa origem, talvez, religiosa, acabou definindo personalidade de países e hoje o poder que tem. Gutenberg é o grande momento da civilização ocidental e Martinho Lutero é outro que, vamos dizer assim, está num ponto de inflexão da cultura ocidental e que muitas vezes não é analisado sobre esse aspecto. e a nossa Constituição? Fala em direitos, 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 fala há pouco de responsabilidade. Promulgam sob a proteção de Deus, porque Deus tem que fazer milagre aqui no Brasil e não foram pragmáticos, não fizeram uma Constituição funcional com quase 200 artigos e é evidente quem fala demais diz besteira. Aí vem as emendas sobre emendas e o excesso de poder que se definiu no governo federal, muitas atribuições para os municípios sem que eles tivessem critérios de formação e de sustentação. Tem muito município aí que foi criado para viabilizar cartório, delegacia, coisas assim, para gerar empregos burocráticos e compromissos políticos e não para de fato fortalecer a população local. nos Estados Unidos a autonomia dos Estados é grande, apesar de se autodenominarem uma federação, na prática são uma confederação. Cada Estado tem seu Senado, as leis onde eles discutem se aceitam ou não as leis federais, com raras exceções, algum padrão de lei lá mais elevado é que se impõe a todos os Estados. mas até para terem uma ideia, reconhecer a libertação dos escravos no Brasil, o último Estado nos Estados Unidos, o último Estado que aceitou essa condição, faz uns dez anos que informou ao Congresso, se não me engano, que aceitavam. até nessas questões os Estados podem, por vontade própria, renegar decisões arbitrárias da União. A interferência da União é pequena nos Estados, lá cultiva-se a responsabilidade fiscal ao extremo, apesar dos vexames da época Bush, que desmontaram os Estados Unidos, e os direitos do indivíduo são reconhecidos exceto quando, infelizmente, entram no mérito ideológico. Os americanos passaram por uma lavagem cerebral monumental e esse maniqueísmo ideológico ele se reflete em qualquer ambiente, em qualquer lugar onde a gente possa ter contato com algum norte-americano nascido nos Estados Unidos da América do Norte. No Brasil, nós temos uma subordinação total às decisões federais. Isso é uma condição bovina, lamentável, uma tragédia brasileira. Os Estados simplesmente são obrigados a aceitar as decisões do Congresso onde, teoricamente, o Estado está representado pelos seus deputados e senadores. Há uma aleatoriedade monumental porque o governo sempre preocupado com a reeleição, ele é imediatista, ele não está muito preocupado em arrumar o Brasil. A gente sente isso em gênero, número, ao vivo, a cores, nos factóides, nas manifestações do presidente ou da presidenta de plantão, dos ministros, isso leva a um clima tremendo de responsabilidade. Então, comparar o Brasil com os Estados Unidos é o complexo que exige reflexões delicadas e talvez politicamente incorretas, porque a Arby trouxe um apego monumental a semânticas e análises que não são realistas, não correspondem à história, mas que são admitidas como corretas e quem não reza pela mesma Bíblia é agredido, ofendido e pode levar a processos. Isso é uma coisa terrível, esse fundamentalismo sociológico que caiu sobre a humanidade. Mas, de qualquer forma, temos ainda boas leituras. Vale uma boa leitura dos livros mais recentes das últimas décadas de grandes sociólogos como Hannah Arendt ou A História dos Estados Unidos em cima de Gore e Vidal e aqui no Brasil nós temos essa coleção de livros com carimbo de politicamente incorretos que devem ser lidos e relidos com cuidado e alguns sociólogos começam a se desprender dos figurinos como Viglioli e outros que, se eu não me enganei de nome, são geniais e que merecem respeito. Eu coloquei tudo isso como uma leitura que tenho feito num blog onde os amigos poderão ver uma coleção de livros e filmes que poderá ajudar quem está interessado no roteiro. já li muito mais do que isso é óbvio estou com 68 anos mas infelizmente até a maioria dos livros que eu tinha foram perdidos ao longo dos anos. Então a nossa a nossa vamos dizer assim evolução depende muito da preocupação que a gente tem em aprender o que é ruim é que a gente demora para aprender não é uma coisa tão simples ter convicções ou pelo menos acreditar que sabe alguma coisa mas porque também a humanidade passou por transformações colossais nesses últimos séculos aí podemos dizer até que nos últimos 50 anos as mudanças foram violentíssimas rapidíssimas e naturalmente confundem as pessoas então as próximas gerações terão a oportunidade de tirar proveito maior de tudo isso porque as mudanças atuais são registradas filmadas fotografadas então independente de quem escreva a história cada um terá oportunidade de tirar suas próprias conclusões mas o Brasil é um pesadelo vivemos sobre uma caridade imperial que gera um espírito de servilismo que desde o início da história do Brasil levou a um compadrismo a bajulação a um ser superior material ou imaterial a escravidão silenciosa a inibição da iniciativa privada onde um livro fantástico barão de Mauá a biografia dele mostra isso com muita qualidade que todo brasileiro deveria ler os preconceitos camuflados o brasileiro gosta de fazer de conta o cinismo faz parte da nossa cultura a cultura a hipocrisia e a violência tácita já virou rotina e nos acostumamos com um padrão de violência maluca mas voltando a raiz dos problemas nos Estados Unidos qualquer discurso o governo político fala o contribuinte paga e no Brasil o governo paga como se o governo gerasse recursos como se o governo tivesse dinheiro o governo administra o dinheiro do contribuinte e o nosso povo ainda não percebeu isso então quando ele vê babando embasbacado internecido que o governo dá alguma esmola infinitesimal em relação ao dinheiro que ele poderia usar a gente ouve na notícia na imprensa no discurso que o governo vai pagar isso ou aquele governo nunca nunca paga coisa nenhuma o governo administra ele gerencia o recurso do contribuinte então essa lógica perversa em torno da frase o governo paga estimula a bajulação de políticos inibe o senso de responsabilidade e dificulta a compreensão da responsabilidade de todos os brasileiros é normal a gente ver as pessoas alienadas dizendo besteira porque simplesmente não percebem que vamos dizer assim que ele está pagando não é o governo então o que nós temos que ver induzir que a culpa de outros nós temos que induzir deduzir a culpa de outros gera irresponsabilidade quer dizer sempre que na nossa cabeça entendemos que a culpa é dos outros nós nos omitimos em relação ao que fazemos não tem coisa mais comum de uma pessoa que é um tanto alienada e irresponsável é tentar observar que a primeira coisa que ela faz diante de qualquer questão é dizer que a culpa é de A B C é de outro dificilmente ela se coloca entre aqueles que seriam responsáveis pelo que acontece com ela a maioria das pessoas esquece que quem decide quem faz quem faz opções é ela própria e se ela por bem ou por mal erra ela vai pagar pelos erros feitos então no Brasil nós teimamos em atribuir a questões ideológicas por exemplo o que de bom ou ruim acontece esquecendo que o ser humano é o que é o espírito e que o espírito competitivo é importante o ser humano é o que é mítico que eu digo e o espírito competitivo é importante saudável e necessário entender e aceitar a natureza humana é fundamental ao sucesso de qualquer atividade um gerente fracassado um líder fracassado é aquele que não tem percepção aprofundada da natureza humana e se você tem você decide o que quer ser e onde para onde você quer ir mas essas decisões conscientes elas fazem com que a gente tenha uma velhice mais tranquila e orgulho daquilo que fez então entender e aceitar a natureza humana é fundamental o sucesso de qualquer atividade quando muito procurando ajustá-la sem agressões ao que for necessário indivíduos servem para comunidades cidades e estados o que que nesse título mal feito quis dizer o fatalismo considerado uma característica do povo brasileiro além de talvez ser efeito de culturas mais antigas inibiu o desenvolvimento do país então nós temos que ver que cada um de nós pode muito nós podemos fazer nós não temos que delegar nós não precisamos esperar então esse voluntarismo consciente e responsável ele é importante ele é necessário e aí vem sempre a questão a confederação de estados ou regiões a centralização excessiva de atribuições e poderes da união é algo péssimo como já dissemos seria interessante calcular a distância média entre os brasileiros e a capital federal comparando esses dados com as grandes e verdadeiras democracias bem desenvolvidas e existentes os Estados Unidos assemelham-se mais a uma confederação de estados independentes do que a um governo semelhante ao nosso extremamente centralizador então a distância dos norte-americanos a Washington não é um problema tão grave quanto é aqui no Brasil quando nós falamos da nossa Versalhes lá no meio geográfico do Brasil as consequências do modelo brasileiro a irresponsabilidade como já dissemos e um problema gravíssimo a corrupção ativa e passiva que ela é onipresente estratosférica ela prejudica a qualidade de tudo que é feito aumenta custos então esse é talvez o problema mais importante e que para o qual o Ministério Público a Polícia Federal uma nova justiça parece que aponta suas baterias e rapidamente o Congresso atua para neutralizar esse poder porque só eles para dizer o que são de onde vem e como chegaram lá a sensação que dá é que as quadrilhas que se organizaram com pompa e circunstância estão apavoradas com o que o Ministério Público usando até a tecnologia moderna está descobrindo é por isso tudo também temos uma burocracia sufocante quanto mais a burocracia mais fácil achacar alguém cobrar facilidades viabilizar conveniências nós temos leis genéricas e mal regulamentadas ótimo quanto maior a dúvida em relação ao que estabelece a lei mais nós vamos depender da boa vontade de quem vai julgar a pessoa que interpretou às vezes de livre e espontânea vontade uma lei que ele entendia de uma forma então isso tudo leva também a demagogia a ausência de prioridades de médio e longo prazo o império dos oligopólios extremamente poderosos no Brasil é só ver aí a lista dos homens mais ricos e onde eles trabalham e o que fazem que nós vamos perceber isso aí nós temos um afastamento dos políticos em relação ao povo quer dizer o jovem entra na política cheio de entusiasmos com um montão de sonhos e depois aos poucos se quer continuar o caminho político acaba se degradando nós temos uma Brasília que é uma Versalhes típica do século XVIII extremamente distante do povo onde uma corte cujo vamos dizer que até até preocupa dizer que adjetivos são de senso comum mas que não passa disso nós temos uma homogeneização de cultura em ambiente com bases de culturas em ambientes com bases altamente diversas quer dizer o Brasil é policultural polirracial com ambientes radicalmente diferentes se compararmos norte, sul, leste, oeste centro até mesmo dentro de um estado eu por exemplo sou catarinense e lá em Santa Catarina apesar de ser um estado pequeno as diferenças são colossais por causa da imigração do clima da hidrologia da topografia e tudo e no entanto eles querem homogeneizar tudo o que é um absurdo isso leva a um custo do Brasil elevado que o governo até hoje não conseguiu resolver por causa das suas crises existenciais uma infraestrutura ilógica por exemplo tudo que é produzido aqui no sul tem que ir para São Paulo se quiser embarcar em grandes cargueiros aviões cargueiros acrescentando custos colossais de transporte de logística tudo e quando muita gente vê o governo propondo aumento do vamos dizer assim da sala dos turistas lá quer dizer onde a pessoa para tomar cafezinho fica esperando o avião nós temos que ter pistas aeroportos realmente de grande porte bem instrumentalizados e que possam ostentar o título de aeroportos internacionais recebendo grandes aviões assim como a navegação cabotagem fluvial poxa seria tão fácil resolver esse problema é só não ver chifra em cabeça de cavalo como a gente costuma notar no Brasil quando tudo entra na lógica das reuniões programadas para definir a próxima reunião discussões de semântica um diversionismo colossal para protelar aquilo que era urgente há um século atrás já nós temos modelos e modismos de comportamento tenebroso abandono da boa técnica isso é algo que lamentavelmente é um subproduto das décadas de crise que nós fizemos vivemos então virou discurso fácil para qualquer político falar de tarifa de custo e ninguém fala da boa engenharia porque não entendem mesmo não tem nem quadros técnicos para isso inclusive as universidades se degradaram nesses últimos 20 ou 30 anos de crise praticamente constante há um academicismo porque aí no máximo o que eles conseguem é encontrar alguém cheio de diplomas falando difícil e ninguém entendendo e dizendo que vai estudar 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 e protelando decisões há uma ênfase em firulas de leis e abandono da lógica ética a favor do povo essa é a mina de ouro dos advogados dos processos aí intermináveis a nossa jurisprudência não foi feita para viabilizar o Brasil e sim para viabilizar corporações e aí a coisa é uma tragédia né estratificação de classes quando a gente vê uma corporação querendo ganhar fortunas é óbvio que o dinheiro diminui em outras fontes o caso do judiciário a gente só vai falar em palácio de altíssimo nível construir palácio aqui palácio lá o próprio nome está errado nós teríamos que acabar com essa palavra palácio ela já dá a entender um ambiente privilegiado onde pessoas vão se sentir membros de uma corte alheia o povo acima do povo com direitos próprios acima das leis isso é muito ruim até é um negócio que é absurdo quando algum magistrado é flagrado em atos pouco recomendáveis ele receber aposentadoria aposentadoria ou exclusão do poder judiciário não chegaram ainda a esse ponto lamentavelmente e discursos infinitos resultados distantes isso é nosso hábito né nosso hábito terrível em relação ao que deveria ser então os resultados são deploráveis né mas somos um país que está se consolidando como produtor produtor de minério de grãos de pedaços de carne nós não geramos tecnologia quando a gente vê reportagens mostrando os americanos desenvolvendo até foguetes para capturar meteoritos no espaço aí a gente pode ter uma ideia de como estamos atrasados aqui nós não conseguimos nem lançar o nosso foguetinho aqui quanto mais chegar lá é uma educação anacrônica todo sistema educacional com um espelho retrovisor só falta dizer que é escolástico e nessas condições o ensino é de baixo nível ponto de vista de eficácia de resultados etc a formação profissional na área técnica ela é de baixíssima amplitude e qualidade aliás isso se consolidou num congresso do CONFÉ em Cuiabá há uns 3 anos atrás ou 4 onde especialistas diziam desesperadamente exatamente isso o que fazer mobilização constante é isso que nós podemos e devemos fazer utilização dos recursos existentes maximização conscientização pretendendo que conscientização política se possível filiação partidária é maciça porque é dentro dos partidos que se decide quem vai ser eleito nas próximas eleições um erro graço no Brasil é a ojeriza a filiação partidária as pessoas as pessoas se esquecem que é dentro dos partidos que os candidatos são escolhidos e por aí afora e não esquecer a pirâmide de Maslow que queira ou não ela é fundamental quando discutimos a qualidade de vida o que nós temos que fazer em relação ao ser humano não podemos simplesmente abandonar essas questões que são vitais à nossa vida e temos as ferramentas de luta transformações como blogs celulares tablets computadores twitter youtube linkedin e-mail etc etc